Davi Miranda, que está internado em estado grave na UTI, de um hospital no Rio de Janeiro. Ele sentiu dores abdominais. A informação é do jornalista Glenn Greenwald, que é o marido do deputado. Ele disse que no sábado, durante um evento, Davi começou a sentir muita dor na área do estômago, voltou para casa, cancelou os eventos, mas a dor se intensificou muito rapidamente, até que ele teve que ser internado. Segundo o jornalista, ao dar a entrada na emergência, os médicos percebiam que havia um problema sério com o sistema gastrointestinal e ele foi internado na UTI. Entrou na hora na UTI, nas próximas 72 horas nada melhorou, tudo estava piorando, o que deixa Davi num estado bem grave, gravíssimo, foi o que ele relatou. Glenn acrescentou que hoje foi o primeiro dia que o marido deu sinais de recuperação, os exames estão um pouco melhores, o que está dando uma esperança e otimismo de que ele vai conseguir resistir a esses problemas que estão acontecendo. Está aqui a mensagem dele, o comunicado que ele fez nas redes sociais. O Green atualizando a situação de Davi Miranda. Esse é um vídeo de ontem. Não sei se a gente ainda pode... Oi, todas e todos, eu queria passar um pouco mais de informação sobre a situação do David. Acredito que todo mundo tem o direito de privacidade com questões da saúde, mas, por outro lado, o David, sendo um político de leito, eu acho que ele também acha que tem a obrigação da transferência. e, muito mais importante, tem muitas pessoas com tanta carinha e amor e preocupação perguntando sobre o David e não queria deixar essas pessoas. Está aqui. Aí ele traz aqui, para quem quiser acompanhar, pode ir lá na nossa página que a gente vai... Tem o vídeo completo para que as pessoas possam acompanhar. Então, ele segue internado na UTI, mas, como a gente ouviu aí, o marido dele dizendo que ele está já trazendo alguma repercussão e está um pouco melhor.